Treino, dedicação e tudo o que há de bom. Esses foram os ingredientes usados por essa turminha para subir no pódio dos Jogos Escolares Paralímpicos. Clarice, Enzo, Felipe e Guilherme conquistaram ao todo sete medalhas. Todos no atletismo paralímpico. Com isso, conseguiram se classificar para a etapa regional em São Paulo, que vai acontecer em setembro. Eles treinam na Estação Conhecimento de Serra. O professor Diogo Melo reconhece o impacto que as atividades causam nas crianças. Tanto social, cultural, esportivo, porque eles conhecem pessoas novas, conhecem culturas diferentes, eles têm acesso a algumas coisas que eles não teriam se não fosse pelo esporte, se não fosse pelas competições. E acho que a gente está dando oportunidade, né? É propor um novo caminho para eles, com que eles tenham um direito de escolha. O objetivo aqui não é ganhar. No fim das contas, a medalha nem foi o mais importante. Foi mais por causa que teve muito divertimento, o professor Diogo, os meninos aqui. Foi muito legal e muito divertido. Ah, mas não foi mesmo. Gostei mais da comida que estava gostosa e tinha um pratão de comida. A Estação Conhecimento de Serra atua desde 2011 na promoção de direitos das crianças e do adolescente. É uma parceria entre a Vale e a Prefeitura de Serra. Ao todo, são mais de 700 usuários só nas atividades esportivas. Mais do que ganhar prêmios, o foco aqui é a formação cidadã. Nosso objetivo principal é formar cidadão, né? Eles não vejam um mundo tão pequeno, né? Que tem aquela coisa tão... sem um futuro. Para que eles consigam ter uma visão como um todo. Larice já traçou a sua meta. Viajar para fora do Brasil, para competir, claro. Ela sabe que a estação é um bom lugar para começar. É um lugar onde eu estou treinando o meu sonho. Assim é o esporte. No fim, todo mundo aprende uma lição. Não é sempre ganhar que você vai ficar feliz. Se divertindo que é bom.